Lá está no ar Estação Cultura e hoje temos o comentário de Paulo Moreira, música ao vivo com Cláudio Veracruz e a exposição de Mário Ronell, do Marques. E começamos com o teatro, uma montagem baseada no último romance de Clarice do Spector, traz um escritor atormentado pelo espírito da amante assassinada. Eu converso agora com o Renato Del Campão e Tua Ânie Cigarã, elas que são responsáveis pela adaptação do texto e também pela direção. E a Tua Ânie é também no elenco, está também no elenco ao lado de Jairo Klein. Tudo bem, Renato? Tudo bem, tudo bem. Bom, como é que foi então todo esse processo do texto de Clarice à adaptação teatral? Então, a gente fez Clarice em 2010 e ficou uma vontade de continuar esse trabalho. Então, eu acabei adaptando um dos últimos romances de Clarice, Um Sopro de Vida. E futuramente, logo em seguida, Renato fez uma revisão no texto e a gente está aí com o espetáculo. Que estreia amanhã, você é. Então, a peça se chama Um Beijo no Rosto da Morte, Renato. É. A peça é diferente do último livro da Clarice. O livro foi escrito em 1977 e foi editado um ano depois da morte dela. Ela não viu o livro editado em vida. É um livro que funciona quase como um livro de autoajuda, porque onde você abre, a página que você abre, aleatoriamente a ter lido todo o texto ou não, se encontra uma mensagem, uma frase. Isso era muito importante nela. Ela era muitas em uma só e ela tinha muitos livros dentro de um livro só. Então, o livro dela falava de uma relação de um autor com o seu personagem. E nós aumentamos isso para uma coisa maior. No caso, é um autor que conversa com uma mulher que é a morte. A morte está se utilizando da casca dessa mulher, que era uma parceira deste autor em vida. E que também era a musa dele inspiradora para o livro que ele está escrevendo. Então, além de ele ter uma relação real e carnal com esta mulher, ela também é fruto da inspiração dele para escrever este livro. E que ela retorna, imagens que nós não vimos, nós não estamos vendo pela primeira vez junto com o público. E ele recebe a visita desta mulher de novo, que ele acabou de eliminar, só que é a morte que veio buscar ele. Mas, assim, sem pesares, sem falar da morte como algo pesado ou qualquer coisa. É algo inevitável, né? Não é nem circunstancial. Então, é interessante falar sobre um tema que, às vezes, as pessoas acham desagradável, mas de uma maneira tranquila, sem... Também não é uma peça cômica, evidentemente, mas é uma peça que, se nós não tivéssemos o financiamento do Fundo Pro Arte, dificilmente nós, como artistas, nos arriscaríamos a montar um espetáculo desse. Por mais ideais que nós tivemos no momento de montar essa peça, não montaríamos, porque é muito arriscado falar de um assunto que as pessoas não querem. Tony, você divide o elenco com o Jairo Klein, como é que foi todo o processo de ensaio a partir dessa adaptação? Para mim, é um prazer, como atriz, trabalhar com o Jairo Klein, que é um ator excelente, também foi dirigida pelo Renato. Foi um processo criativo de doação, o Jairo é um ator muito generoso. Sem dúvida, foi uma experiência de trocas, mais uma experiência de trocas. E há um combate em si, não entende? É, há, digamos assim, um duelo, é um tour de fosse entre o autor e a personagem dele, que é a morte. Diferente do outro espetáculo que nós montamos há três para quatro anos atrás, que foi Viva, Água Viva, uma adaptação do livro Água Viva, que nós fizemos nós três, eu estava no elenco também, aqui eu sou apenas diretor de espetáculo. Talvez, a gente não sabe ainda se a gente vai ainda perseguir uma terceira obra da Clarice, mas neste espetáculo a gente também se utiliza de A Maçã no Escuro, que é um outro livro que ela tem, assim, simbolicamente. Porque a gente acompanha em todo o Brasil diversas montagens, até atrás, de textos da Clarice. Tem uma teatralidade na obra dela? Tem, e nós nos preocupamos muito em sempre, existem elementos na obra da Clarice, que até eu fui assistir agora um espetáculo pelo palco giratório do Sesc, que era Prazer, o nome do espetáculo, e que esses elementos, independente se é uma adaptação ou é um texto dela seguido à risca, eles devem aparecer, como animais, citações de nomes, objetos, ela perseguia muito objetos, essa relação espiritual, que não significa ser dogmática alguma religião, os diferentes eus que se encontram dentro da gente, o espelho. São vários elementos, epifanias, que são fantasmas, que são aparições de coisas inexplicáveis. Tudo isso aparece nos dois espetáculos que nós montamos. Então, acho que o mais respeitoso ao livro de origem é ser respeitoso à obra dela e aos elementos que são importantes para que a obra dela aconteça. E eu li o livro do Afonso Romano de Santana e da Marina Colassanti, que eram amigos íntimos da Clarice, e isso, para mim, foi tão ou mais importante do que ler o livro Um Sopro de Vida, porque a nós nos interessava, como artistas, nos aproximarmos da essência dela como autora e não ser fiel à obra X ou Y dela. Bom, o espetáculo faz uma curtíssima temporada lá no Centro Cultural Érico Veríssimo, até o dia 7 de julho. É importante lembrar à comunidade que esse espetáculo, que tem financiamento do Fundo ProArte, é um espetáculo que terá entrada franca em todas as suas sessões. Isso é muito bacana, porque é um presente da Prefeitura Municipal para a comunidade. Então, prestigie o espetáculo. Nós estaremos quinta, sextas e sábados, às 20 horas, no Auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural Érico Veríssimo. Só que no sábado tem um detalhe, nós fazemos duas sessões, umas às 18 e outras às 20. Basta que você chegue na bilheteria, uma hora antes do espetáculo começar, e adquira o seu ingresso. A entrada é franca, não esqueça disso, e compartilhe com as pessoas. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço esse espaço maravilhoso, como sempre. Então tá, até a próxima. E esta é a última semana para conferir a exposição em homenagem a Mário Ronell, Marques. Os resultados de uma carreira de mais de 40 anos dedicados ao desenho, incluindo pinturas, fotografias e livros de artista. Pela primeira vez o gaúcho Mário Ronell vê sua produção ganhar uma amostra retrospectiva. É uma aventura, né, e também é um processo que eu não posso evitar de avaliar o que foi feito. São mais de 30 anos de trabalho. Então, à medida que eu vou vendo esses trabalhos, eu vou recuperando, vamos dizer, a memória da época em que foram feitos. É, quando se faz uma exposição individual de um artista que já tem uma longa carreira, quase praticamente quatro anos, e nós temos, a gente pôde acompanhar uma parte disso, metade pelo menos dessa carreira, um pouquinho mais que a metade. Então, ela facilita um pouco o trabalho, mas eu acho que o desafio maior de uma exposição dessa seria apresentar essa carreira que tem fases pontuais, que pode ser entendida, para que as pessoas que conhecem o trabalho dele, as pessoas do meio artístico, colecionadores artísticas, possam perceber isso. E também o público de museu, o público que gosta de arte, que não acompanha, que possa entrar numa exposição retrospectiva grande, bem grande, de um artista importante. e possa entender, compreender um pouco como é que é a evolução da linguagem do artista. Eu acho que eu não teria conscientizado isso, trazido ao nível do racional, se não fosse o trabalho do José Francisco Alves. Quer dizer, ele tornou bastante claro para mim como é que o meu trabalho funciona no decorrer das décadas, no decorrer do tempo. A exposição contém os primeiros estudos, passa por pinturas multicoloridas, peças em preto e branco sobre rona e chega a maquetes produzidas em softwares. Nesta variedade produtiva, alguns elementos são constantes, como a questão geométrica e o diálogo com a arte pop. As obras do Mário Ronald, elas podem ser entendidas pelo viés pop, uma boa parte do trabalho do artista. Mas eu acho que o que mais me chama a atenção é essa questão um pouco de uma ética que ele tem, da questão do desenho, o seu próprio trabalho e como é que ele desdobra isso ao longo do tempo até chegar no século XXI e manter uma coerência a partir da questão do desenho, como é que ele se incorpora da fotografia, se apropria ou mesmo utiliza a foto como expressão própria. A exposição também procura mostrar como percebe-se isso num artista. São quase 200 obras divididas em quatro segmentos que representam as diferentes fases da trajetória do artista. No século XXI, por exemplo, seu interesse se voltou muito para a arte digital. Aqui nesta sala nós podemos ver essa produção recente, inclusive uma série inédita. São 17 painéis, nós estamos mostrando oito painéis e foram feitos bastante recentemente. começou uma brincadeira, uma curiosidade minha de estudar os cenários dos afrescos do Giotto e de repente eu percebi que eu tinha um ensaio visual. E quando eu mostrei para o José Francisco, o José Francisco ficou bastante motivado, gostou muito, disse que queria que estivesse na exposição, seria uma coisa interessante de mostrar de primeira mão como, vamos dizer assim, como ponto, o final da mostra. Os museus que têm a sua base, o próprio acervo, para a partir dele realizar a sua política museológica, ele também interfere positivamente no meio artístico, quando ele propicia preencher certas lacunas da historiografia da arte. O Mário Ronald, na área do desenho, um pouco a questão de pintura, também livros de artista, é uma lacuna que merece ser preenchida na historiografia. E nesse aspecto é uma exposição bastante aguardada. E agora falamos de música com o comentário semanal do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Para falar de discos hoje, né? Na verdade, vou falar de dois shows que vão acontecer aqui em Porto Alegre, aliás, um show e uma peça de teatro. O show hoje à noite do Cláudio Vera Cruz lançando o seu disco lá no Centro Cultural CE, mas a gente vai conversar com o Cláudio daqui a pouco aqui no Estação Cultura. Sábado tem a estreia do Lúpio Musical com o Juliano Barreto, grande elenco, roteiro e direção do Arthur Pinto. Estarão amanhã no Estação Cultura. Estão amanhã aqui no Estação Cultura e hoje está começando em São Paulo, sexta-feira no Rio de Janeiro e a gente ficou de fora do festival inteiro. Está começando mais uma edição do BMW Jazz Festival em São Paulo de hoje até sexta-feira e no Rio de Janeiro de sexta a domingo. Entre as atrações, o Newton está mostrando aqui o saxofonista alto Kenny Garrett que vai mostrar o repertório desse disco novo chamado Pushing the World Away, que é um disco muito interessante. O Kenny Garrett tocando composições próprias e a clássica I Say Little Prayer do Bert Baccarat e do Hal David. Vai ter também o novo projeto do baixista inglês Dave Holland, o disco Prism, que traz o guitarrista Kevin Eubanks, que já participou de um grupo do Dave Holland lá no começo da década de 90, volta a tocar com o baixista Dave Holland, que é um dos grandes nomes do jazz mundial. E a gente vai ter também, somente em São Paulo, a Spock Frevo Orquestra. A orquestra comandada pelo saxofonista alto pernambucano Spock e que é uma big band tocando frevo e tocando músicas daquela região do Nordeste. Mas a gente está acostumado a reclamar que essas coisas acontecem em Rio e São Paulo e não vem pra cá, pois dessa vez um pedacinho do BMW vem a Porto Alegre. Está aqui ele e vocês estão ouvindo ao fundo aí, ó. Bobby McFerrin, grande cantor, uma figura extraordinária da música, que gravou um disco só de Spirituals. O pai dele era cantor de Spirituals, cantor de igreja e o Bobby McFerrin resolveu fazer uma homenagem ao pai e ele vai estar em Porto Alegre na outra sexta-feira, dia 6 de junho, cantando no Teatro do Bourbon Country. Mas eu vou deixar pra falar do Bob McFerrin mais na quarta-feira que vem no comentário aqui do Sessão Cultura. E hoje tem quarta temática do Sessão Jazz. Hoje tem quarta temática do Sessão Jazz e como está começando o festival em São Paulo não podia deixar de tocar Kenny Garrett, David Holland, Bob McFerrin e a Spock Frevo Orquestra, pra você saber o que vai estar rolando nos palcos de São Paulo e do Rio de Janeiro nesse BMW Jazz Festival. E tem mais música no próximo bloco do Estação com o Claudio Veracruz, ele que está lançando CD, Paulinho, lá no próximo bloco então, Claudio Veracruz. Vamos lá.